Meus amigos mais incríveis, se você tá na adolescência agora, começando a aprender a se cuidar, né, que eu acho que foi nessa fase que eu comecei a me descobrir mais em todos os sentidos possíveis, ou não, se você aí tá em outra faixa etária, mas tá começando a voltar mais sua atenção pra si mesmo, sim, se olhando com mais carinho, cuidando da sua autoestima esse vídeo pra você, porque eu separei produtos indispensáveis, ou seja, que todo homem deve ter pra conseguir se cuidar e manter uma boa aparência, pele, cabelo, cuidados pessoais em dia. Então já vai clicando no gostei, que é a nossa parceria de sempre. Ah, e se você for novo por aqui, se inscreve, vem fazer parte dessa grande família de homens que se cuidam também, tá? Então, primeiro item pra gente já ir direto ao ponto, não poderia faltar o sabonete facial. Se sua pele é oleosa ou mista, ou seja, eu acho que 95% dos homens no Brasil, certamente você tem que usar um gel de limpeza. O gel de limpeza é ideal pra se tirar as impurezas da pele, já que a gente tá com excesso de oleosidade e nosso corpo produz naturalmente mais oleosidade que as mulheres. Esse produto vai ajudar também a prevenir a acne, problema muito comum entre adolescentes e até adultos jovens, como foi o meu caso, sofri com 10 anos aqui quase de acne, tem vídeo no canal explicando tudo. Essa lista não poderia faltar o shampoo e condicionador. Claro, juntos, casadinhos, porque a grande maioria dos homens precisa se usar ambos. A ação deles é complementar um abricutícula, que é o shampoo, higieniza e o condicionador ajuda a fechar a cutícula, amaciar o fio, deixar com brilho e saúde. Até quem tem cabelo oleoso, usando o shampoo e condicionador específico pro seu fio, dá muito certo, vai controlar a oleosidade. Quem tem cabelo seco, nem se fala, vai precisar realmente usar o condicionador e até uma máscara de tratamento. Então, fica a dica dos produtos indispensáveis pra cabelos bonitos e saudáveis. Cera pra cabelo, como falar de um homem do século XXI, sem falar de cera ou pomada pra cabelo. Modeladores, de modo geral, ajudam a fazer os topetes, esses cortes do momento, né? Sim, você vai precisar de um produto de uma boa qualidade, tem vários no mercado, baratinhos de farmácia. Tô até pra fazer um vídeo sobre isso. E tem outros também com uma qualidade incrível. Tem vários vídeos aqui no canal sobre modeladores. Procurem. E tem um vídeo, inclusive, sobre a diferença entre cera e pomada pra cabelo imperdível. Eu conheço vocês que me acompanham e sei que alguns aí estão deslizando, não estão usando esse item indispensável, que é o protetor solar, menino. Por que você não tá usando? É o melhor produto pra pele, eu te garanto. É o melhor produto da sua vida pra cuidar da pele, ó, durante todos os momentos possíveis e inimagináveis. O protetor solar vai prevenir contra o câncer de pele, né, que por si só já é muita coisa, mais ruga, linhas de pressão finas, melasma, mancha de sol, mancha de acne. Nem vem com desculpinha falando, ah, mas o protetor solar vai me deixar com pele oleosa, Juan. Não, me desfoca, não vem falar as negras, que eu já te dei várias dicas aqui no canal sobre protetores, que são muito bons pra pele oleosa, hein? Imperdível. Outro produto que não pode faltar é o aparelho de barbear. E aí pode ser elétrico, pode ser manual, mas nós homens, boa parte também, né, acho que só exceção, não tem pelo. Falei em pelo, já até visualizei um aqui. Mas enfim, você pode ter qualquer estilo que for, tá? Mais rústico, lenhador, ou pode ser lisinho, não importa. Em algum momento da sua vida você vai precisar parar os pelos, independente do estilo que for, tá? Então o aparelho vai ser essencial pra te ajudar nesse processo. Creme ou espuma de barbear? Porque sim, se você não for como eu, que tem pouquíssimo pelo no rosto, inclusive eu deixei a barba crescer, né, durante os três meses e mostrei aqui no canal que eu fiquei parecendo Ying Yang, porque um lado tinha aqui pelos e o outro vazio. Uma lástima. Mas enfim, no meu caso, eu até consigo fazer o barbear sem usar esses produtos, mas eu sou exceção à regra. A grande maioria vai ter irritação, vai ter muito pelo. Então o creme ou a espuma ajuda bastante a deslizar a lâmina e criar menos atrito. Como é um desatrito, a pele fica saudável, bonitinha, lisinha e sem pelo encravado, que é o terror da gente, né, que tem barba. Para os barbudos, não podemos esquecer de um óleo ou balme para barba. Aí o veículo que muda, né, a textura do produto. Mas basicamente esse produto ajuda a deixar um bom cheiro na barba, ajuda a hidratar, deixar menos áspero. Ou seja, com maciez você pode, né, encostar em quem for, não vai gerar atrito. Até você também sentir a barba macia é uma boa sensação. Então, independente se tiver a barba muito cheia ou até aquela barba assim por fazer, já pode usar sim um óleo para barba. Mas, João, e cadê o desodorante da lista? Vai ficar todo fedendo. Não me desfoca, menino. Claro que eu vou trazer para a lista aqui um bom desodorante, porque esse produto salva, eu acho, até relações. Ah, não é isso? Bom, usa um desodorante que independente se tiver muito cheiro ou neutro, consiga neutralizar os odores, né. E aí você pode usar uma penca de opções que tem no mercado. Alguns dermocosméticos ajudam a combater o excesso de suor. Então fica a dica aí para quem sofre de hiperhidrose. E falando em bom cheiro, óbvio que não poderia faltar o que é um bom perfume. Nada melhor que um perfume que tenha, assim, casadinho com a tua personalidade. Você sente que aquele perfume foi feito para você, mesmo tendo milhões de caras aí no mundo usando. Mas o que eu estou querendo falar é, desculpa um perfume que realmente traga aí o teu aroma preferido, a tua identidade, porque isso vai fazer a diferença. E nada melhor que você ter um estilo próprio, né. Uma personalidade criada para você poder estar brincando, se conhecendo mais. Então um perfume salva relações. Eu falei que poderia acabar com relações a falta de desodorante. E um perfume muito bom pode salvar, ou até pode engatar, não é isso? Uma boa relação amorosa, inclusive. Então fica a dica aí. Nessa lixa eu não coloquei, preste bem atenção, não são itens indispensáveis, são itens opcionais. Tônico para pele, grandes dermatologistas não costumam prescrever esse produto. Tem outros muito mais interessantes, como ácido manipulado. Não coloquei na lixa hidratante, porque aí depende do teu tipo de face, ou boa parte dos brasileiros aqui não precisa usar hidratante lá no rosto. Não coloquei também pós-barba, que também não é um item indispensável, depende do seu tipo de pele, se ela é mais sensível ou não. E outra coisa que eu não coloquei na lixa foram os esfoliantes, porque também boa parte dos dermatologistas não prescrevem, já que se você faz uso de algum tratamento dermatológico, possivelmente você não precisa esfoliar a pele. Então mais uma vez, esses itens são opcionais. E me faz saber aqui nos comentários que sua participação também é incrível, tá? Eu quero saber, você usa esses produtos dessa lixa indispensável que eu falei aqui pra você? E comenta também quais marcas você tem usado, tá? Que aí vai ficar mais incrível ainda essa lista, com produtos pra com as figurinhas sobre quais marcas são boas, e outras nem tanto, né? Que aqui é a sinceridade na V, a gente tá aqui pra se ajudar, não é isso? Não esquece de clicar no gostei, participa, comenta, se inscreve no canal se você for novo por aqui, e fazer parte da nossa grande família de homens que se cuidam. Te vejo no próximo vídeo, e gratidão por acompanhar, chegar até o final. Alegria! Valeu!